Fala, galera! Beleza? Aqui em Falejão Eduardo, né? Seu turista do esporte nos mundos, né? Estou aqui pra mais um vídeo, né? Falando um pouquinho agora de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo que está rolando, né? Copa do Catar 2022, né? Uma Copa num período um pouquinho diferente, né? Já no final do ano, né? Com a temporada brasileira já encerrada no meio da temporada europeia, né? Então, uma Copa do Mundo que chama muita atenção, né? E que está rolando com muitos jogos, né? Muito jogo bom, né? Seleções favoritas jogando, seleções não tão favoritas surpreendendo também, né? E eu queria falar justamente isso, né? Falar um pouquinho sobre as odds para as equipes, né? Que estão na busca pelo título da Copa do Mundo, né? Analisando aqui algumas odds dentro da 1xbet, né? Uma das maiores casas de apostas do futebol mundial. Uma das maiores casas de apostas do mundo, né? Então, é bem importante, né? Analisar também porque isso também serve como uma forma de medir também, né? Como que é a sensação do mercado e das pessoas no chutômetro, né? Quem as pessoas acham que vai ser campeão, né? E contar um pouquinho de como está as odds, né? Após esse término da primeira rodada, né? Alguns grupos já jogando dois jogos, né? Mas a maioria das equipes jogaram apenas uma partida, né? E isso movimentou um pouquinho, né? A odds do Brasil, que em algum momento estava um pouquinho maior. Hoje, o Brasil segue com um favorito, mas uma odds um pouquinho menor. Até porque venceu e venceu bem a Sérvia, né? Então, né? Com base na 1xbet, né? Contar um pouquinho de quem são os favoritos a ficar com o título da Copa do Mundo de 2022, né? Disputada no Catar. Hoje, né? Se você entrar na 1xbet, você vai ver, né? Que a odd para o Brasil ser campeão é de 3,5. Então, a cada R$1 apostado, você ganha R$3,50. No caso, você jogar R$10,00 e o Brasil for campeão da Copa do Mundo, você ganhará R$35, né? Depois do Brasil, né? Vem algumas seleções ali já com uma odd mais alta, né? Considerado, né? Mostrando que o Brasil realmente é favorito e as outras seleções vêm um pouquinho atrás, né? A França está com uma odd 7,5, assim como a Espanha, né? A França que estreou, vence na Austrália. A Espanha que estreou goleando a Costa Rica, né? Ambas com uma odd 7,5. Então, isso significa que se você apostar R$10,00, o retorno será de R$75,00, caso essas seleções sejam campeãs, né? Atrás, temos a Argentina, né? E a Inglaterra com a odd 9,5, né? A Argentina que estreou com derrota, mas mesmo assim, uma odd se mantém entre as favoritas, né? Com a odd pagando R$9,5,00 para a Argentina. A Inglaterra que jogou já dois jogos, né? Venceu na estreia o Irã, goleu o Irã e depois empatou com os Estados Unidos. Também uma odd 9,5. Então, basicamente, se você apostar R$10,00 ou na Argentina ou na Inglaterra, né? O retorno, caso essas equipes sejam campeãs, de R$95,00. É um retorno já bem mais alto, considerado o Brasil, né? Que está numa odd 3,5. Depois temos outras boas seleções que têm chances reais e com a odd, né? Um pouco maior, né? Portugal hoje tem uma odd 13. Portugal que estreou vencendo o Gana, tem uma odd 13. Holanda, que já fez dois jogos, né? Encerra a primeira fase da Copa do Mundo contra o Qatar, né? Então, está com a classificação bem encaminhada. Uma odd 15, caso seja campeã. E vai seguindo, né? Bélgica, né? Tem uma odd aí de 23. A Bélgica de Kevin De Bruyne. Cortoano é uma odd de 23. Então, se você jogar R$10,00 para a Bélgica ser campeã e ela conseguir esse título inédito, né? O retorno será de R$230,00. E para encerrar aqui, alguma das favoritas, né? A Alemanha. A Alemanha, né? Que tem uma odd 29. Então, se você apostar... A Alemanha que estreou com derrota contra o Japão. Então, é uma situação um pouquinho complicada no grupo. Mas se você apostar, né? R$10,00 para a Alemanha ser campeã. Lá na 1xbet, né? Você teria um retorno, né? De... Numa odd 29. Então, a cada R$10,00 apostado, você ganharia R$290,00, né? Esse é um pouquinho... Falando um pouquinho das odds... Das seleções favoritas. Essas odds que já variaram desde o começo da competição. Nem vai lembrar, né? Que as odds são sujeitas a alterações. Então, vale se destacar, né? Entrar aí na 1xbet e acompanhar. Se mudou um pouquinho ou não. Mas esse é o panorama, né? Para essa início de segunda rodada da Copa do Mundo, né? Com muita coisa acontecendo. Favoritismo no Brasil, né? França e Argentina. É um pouquinho mais atrás. Mas também brigando, né? Para quem sabe, né? Conquistar esse título, né? E será que o Exa vem? Então, se você está confiante e não vai lá, faz sua fézinha, né? Ou se não aposta em outras seleções, vai lá no Exbet que tem um mercado muito bacana, né? Com muita opção, muita variedade. E não se esquece. Quer acompanhar a Copa do Mundo? Vai lá na esportesomundo.com.br. Barra na categoria Copa do Mundo. Tem muita informação para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo de mais importante, né? Na Copa do Mundo. Assim você também, né? Consegue acompanhar e saber quais as melhores equipes. Para você estar apostando e tudo mais, né? E lembrando, aposte com sabedoria e tranquilidade, né? E também só se for maior de 18 anos. Então é isso, galera. Muito obrigado. Se liga no Portal do Esportes do Mundo. Pensando em Copa do Mundo, né? Vai acontecer muita coisa. A gente está apenas na fase de grupo. Teremos muita coisa legal, né? Ao todo durante essa Copa do Mundo, né? Que vai se encerrar no mês de dezembro. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.